Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Prazer pra quem não me conhece, meu nome é Richard Povic. Tá aqui no meu Instagram, me segue lá e eu faço vídeo react. O vídeo de hoje é react ao longo clipe do The Weeknd, junto com a Ariana Grande. Que é um remix da música Save Your Tears. O vídeo já tá com 21 milhões de visualizações em três dias. Eu sei que é um vídeo de animação. Não é um vídeo onde eu já vou poder ver eles em carne e osso, assim. Sendo belíssimos, como sempre. Mas eu acho que é coisa boa, porque eles são bem grandes, são bem ricos. Então vamos assistir. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor. Me ajude a bater um milhão, aquelas um milhão. Eu quero bater muito mil, então me ajuda nessa. Se inscreve aqui, deixa o like, se você gosta desse tipo de vídeo react. E também um comentário. O clipe é pequenininho, gente, tem três minutinhos. Coisa rapidinha. Só tá brabo, entendeu, The Weeknd? Que você não é brabo. Ó, tem um gargato. O que é isso no olho dela? Que agonia, ó. Ele tá criando a arena grande. Olha os urbos, os dedinhos dela. Ela tá parecendo o Simpsons. Gente, sabe que é um daqueles clipes retardadão? Vocais. Aiô, Mariana. Ele vai criar ela pra depois matar ela. Perceza, gente. Louco do jeito que esse cara é. Eu ainda não tinha ouvido a música também. Ele, a Ariana, só tem essa roupa por dois. Que ótimo. Ai. Já bem que ele colocou um olho nesse rosto. Beleíssima, boneca Ariana. Jesus. O que isso vai acontecer, gente? Vocês sabem que o Drake já é doidinho da cabeça. Tá desligando tudo. E aí, The Weeknd? How are you doing? Ai, gente. Achei super fofinho. Mas eu jurei que ia acontecer alguma coisa. Do jeito que esse doido é louco. Eu pensei que no final ela ia pegar ele e... Matar ele. Ou ele atacar fogo nela. A animação é sempre... É, porque podia ser ele. Se a pessoa ia a cabeçona dela assim, ó. E ele colocando a... Ia ser, ó. Babacar. Mas me diz aí o que você achou desse novo clipe. Comenta aqui embaixo. Não deixa de se inscrever se você ainda não é inscrito. Ah, me manda também, gente. Vocês querem que eu faça um react? Vai ser um prazer. Um beijo e até mais. Tchau!